Bom dia a todos, meu nome é André Queires, eu sou engenheiro da Petrobras, fiz parte do projeto do ventilador do Monar de exceção da engenharia biomédica da COB, UFRJ, e esse trabalho relacionado à calibração de pirâmide tacógrafos foi feito em conjunto, em contoria, com os professores da engenharia biomédica, Gabriel Mota Ribeiro, Alexandre Pino, Antônio Janela Neto e Frederico Jandri. Esse trabalho está relacionado com a calibração de tacógrafos e a influência de métodos de regularização na estimação dos parâmetros e também no uso de modelos de calibração alternativos. Esse é o nosso ventilador, o ventilador feito num projeto que contou com a participação colaborativa de dezenas de pessoas de diversas áreas da UFRJ, de empresas diferentes, ele passou pelos procedimentos de estudos com animais, com humanos e passou também por todas as etapas da validação com a legislação vigente no Brasil. E dentro desse ventilador de exceção, o EXCO, existe um circuito, um circuito de respiratório, por onde passa o fluxo de ar ou dos gases, da mistura dos gases, e um dos elementos, que é o medidor de fluxo, chamado muitas vezes de pirâmide tacógrafo, que na verdade é um medidor de vazão, ele consiste num elemento cujo design é feito para gerar um diferencial de pressão que, de alguma forma, vai ser relacionado com a vazão que está circulando por esse sistema. Sendo que essa vazão possui muitas peculiaridades, como a reversão do seu sentido constantemente, a variação das suas condições termodinâmicas em função do ar insuflado pelo ventilador ou inspirado pelo paciente, e a ideia é que existe um transdutor que transforma essa informação num sinal analógico, elétrico ou digital, que aí então tem que ser resgatado a informação preliminar da vazão. Em termos matemáticos, esse nosso problema consiste num mapeamento dessa função relacionada ao sinal elétrico disponibilizado pelo transdutor, parametrizado pelo conjunto do vetor de parâmetros θ, de modo a que possa ser possível restituir a informação original da vazão, da vazão instantânea. E é também conhecido desse tipo de problema que, dada a grande assimetria em função do sentido da variação, se inspiração ou expiração, que os modelos e o conjunto de parâmetros, eles tenham que ser distintos, em função do sinal sendo um sinal de inspiração, ou seja, ventilador para o paciente, ou expiração do paciente para o ventilador. E essa representação, ela consiste da calibração, ela está associada não a um padrão, um padrão que seja um padrão de vazão, mas sim, o que é mais comumente usado em termos laboratoriais, a um padrão de volume. E esse volume é gerado por uma seringa de volume aferido, conhecido, e que é insuflada de forma constante, sucessiva, em ambos os sentidos, através do circuito no qual está inserido o pneumotacógrafo. E o volume é calculado, então, ciclo a ciclo, baseado nas variações passando pela linha de zero de invasão. No nosso problema, comumente esse problema da estimação dos parâmetros passa pela solução algébrica de um sistema de álgebra linear, pelo fato de que muitos desses modelos, eles se adequam, suas características analíticas poderem ser resolvidos deste modo. No nosso caso, dado a adição de funções de regularização e modelos alternativos, o nosso problema é expresso como um problema de otimização, onde a função objetivo é uma métrica de distância entre esse volume conhecido e as sucessivas integrais ao longo dos diversos ciclos de inspiração ou de expiração, como demonstrado na equação em tela. Comumente, essas funções de calibração, elas costumam ser representadas por polinômios de grau inteiro, e cuja escolha desse grau costuma ser feita de forma empírica, normalmente com polinômios de grau 3 ou superior, onde essa escolha é uma função da amplitude do conjunto de dados, de quanto o consenso ele seja, e de qual a faixa de variação total coberta. No nosso caso, de forma comparativa, nós também usamos modelos que têm a sua dependência mais voltada em termos da raiz quadrada do sinal originado pelo transdutor. E alguns motivos nos levam a pensar em termos dessa característica, primeiro em termos de estudos exploratórios, iniciais feitos, mas também porque a dependência com a raiz quadrada é uma dependência muito explícita analiticamente num problema que é um problema bastante conhecido, inclusive em termos industriais, do uso de placas de um edifício como instrumentos auxiliares na medição de vazão. Então, os nossos modelos de calibração, eles são notadamente dependentes da raiz quadrada de forma mais prioritária do que a dependência de polinômios de graus inteiros. E em termos do problema da regularização, consiste na adição de restrições ao problema de otimização original. Então, dentro dessa moldura do problema de otimização e dos vários volumes calculados nos ciclos sucessivos, caso o algoritmo seja permitido a ele que ele busque de forma irrestrita o melhor valor do conjunto de parâmetros para atender essa métrica, normalmente ele leva a valores que têm uma aderência bastante grande, mas cuja representatividade, em termos da forma dessa curva, acaba ficando distoante daquilo que se esperaria pelo nosso conhecimento da mecânica dos fluidos ou da eletrônica da transdução desses sensores. Então, o que é feito é a adição de restrições e essas restrições têm como objetivo que o algoritmo de busca de otimização não vá com extrema prioridade à diminuição dessa métrica de distância, mas ele também evite que essa nova função de calibração possua máximos e mínimos locais que estejam dentro do range de medição desses sensores, através do equacionamento demonstrado pela resolução analítica dessas raízes e que aqueles parâmetros escolhidos não permitam que esses máximos e mínimos locais sejam contidos no range de medição. Diversos transdutores, diversos pneumotacógros foram estudados com vistas a descobrir com aqueles que têm a sua diferencial de pressão, sua pera de carga, sua adequabilidade de range de acordo com as premissas do projeto do ventilador. Nós acabamos optando por um pneumotacólogo como esse que está sinalizado, baseado em diversos orifícios internos, um pneumotacólogo da Hamilton, e os experimentos feitos podem ser representados aqui nesse gráfico de distribuição como sendo uma sucessão, normalmente de 30, 40, sucessivas insuflações e esvaziamentos da seringa de calibração, e aqui pode ser visto na metade da direita dos sinais relacionados à inspiração, e na metade da esquerda a distribuição dos sinais de tensão elétrica para o sinal usar expiração. E se nós pudermos olhar de forma mais detida, ciclo a ciclo, podemos observar como é que essa distribuição ocorre, e normalmente nesses experimentos, o objetivo é que nós tenhamos uma distribuição equilibrada de todas as faixas de tensão possíveis dentro do range do transdutor, e com o conjunto mais extenso possível, de modo a conferir robustez estatística ao processo de estimativa de parâmetros final. E esses procedimentos, associados àquilo que ficou demonstrado como adição de restrições com o intuito de regularização do problema de otimização, eles acabam resultando em benefícios como esses mostrados na figura, que se evite que o algoritmo de otimização busque formas de curvas de calibração que tenham essa morfologia, onde claramente essas concavidades, as aparências desses máximos e mínimos locais, estão das expectativas que nós temos em termos de mecânica dos fluxos, o que ocorre notadamente quando vazões percorrem em placas do orifício, e as relações entre vazão e pressão diferencial são esperadas e são medidas. O procedimento de regularização faz com que as expensas de uma maior distância em relação aos volumes conhecidos, mas que o formato da curva se adeque a uma relação tendendo a ser mais monotônica em relação a essa relação entre tensão elétrica e a vazão que seria resgatada no final do procedimento. Isso, claramente, como mostrado nessa tabela, pode gerar um erro relativo maior, já que nós estamos colocando freios ao procedimento do algoritmo de otimização, mas, quando combinado ao fato do uso de modelos alternativos, nós vemos que, claramente, comparando essas distribuições dos polinômios de terceiro, quarto, quinta ordem, sendo que no gráfico superior são demonstrados informações para inspiração e no inferior para expiração, que a presença dos termos de raiz quadrada, assinalados aqui com as letras SR, causa uma significativa redução desse erro relativo. Então, aquilo que se perde, em termos de afastamento da métrica, dados com os segmentos de regularização, são extremamente compensados pela simplicidade. Então, temos modelos com um parâmetro só, com só uma dependência de uma raiz quadrada, são suficientes, mais do que, normalmente, quaisquer polinômios de graus inteiros dentro do conjunto de dados permitidos. Em relação ao que nós julgamos úteis compartilhar com a comunidade dentro dos experimentos desabundizados colaterais no projeto desse ventilador de exceção, é que essa minimização dos erros da forma de ajuste, ela não pode ir de forma cega pelo algoritmo, priorizada em relação, em detrimento ao significado físico da curva de calibração. E o algoritmo, a função da otimização, tem que ter condições de poder prever e poder adequar essa expectativa. E, por outro lado, também, polinômios de grau inteiro, como classicamente se costuma usar, para muitos tipos de pinema de tacógrafo, eles não são a melhor escolha, pelo contrário, sistemas muito mais simples, com dependência de apenas um parâmetro, são capazes de resultados melhores. Então, essa é a nossa contribuição, esperamos que possa ser útil para a comunidade dos futuros e ao longo dessa pandemia.